O Jantar Vemos os mesmos rostos passando todos os dias, minha fiel esposa e eu. Fantasmas passando por nossas janelas, seus rostos magros e pálidos, sua fala arrastada e cansada que soa assustadora. Eles erguem cartazes, sempre com as mesmas mensagens semelhantes. Eu trabalho por comida. Me dê um pouco de comida, por favor. Você tem algumas sobras? Eu tinha que sentir pena dos mendigos e dos sintetos nas ruas quando dirigia um restaurante num bairro respeitado. Pensamos que não poderíamos simplesmente alimentá-los de graça. Então, os clientes regulares sempre exigiram os mesmos tratamentos, que seriam injustos se déssemos comidas de graça para qualquer um que chegasse à nossa porta. No entanto, ao mesmo tempo, não podíamos simplesmente deixá-los lá para apodercer. Tínhamos que ajudá-los. Vimos a foto do nosso filho, que foi e nunca mais voltou da guerra. E foi assim que surgiu a nossa ideia. No dia seguinte, quando a noite estava passando preguiçosamente, deixamos esse homem entrar. Ele se apresentou como Caio. Caio era uma dessas pessoas, os sintetos. Ele tinha dormido em pecos e nos arredores da cidade por anos depois que foi deixado e perdeu sua casa. Da maneira ruim como a economia estava indo, ele se viu incapaz de ganhar a vida. Quando Caio sentou à mesa, entregamos o cardápio para ele. Depois de olhar por alguns segundos, ele pediu um peito, a especialidade do restaurante. Na cozinha, enquanto preparava a comida do homem, minha esposa me perguntou se o que estávamos fazendo era certo. Se o nosso método era certo. Se esta de fato era uma forma de guiá-los verdadeiramente. Após uma longa discussão, assegurei a ela que nosso amigo Caio ficaria grato por tê-lo ajudado em seu caminho. Os olhos de Caio estavam brilhando quando trouxemos o prato e colocamos em sua frente. Ele começou a comer rapidamente. Ele estava com muita fome. Eu e a minha esposa nos perguntamos quando exatamente foi a última vez que ele comeu uma boa refeição. Sua boca era quase mecânica na rapidez que mastigava e engolia cada mordida. Com um pequeno sorriso, ele nos agradeceu pela refeição maravilhosa. Nós apenas sorrimos, mais por cortesia do que qualquer outra coisa. Ele desmaiou e mais tarde foi declarado morto pela polícia. Nós fomos eficazes. Afinal, foi descoberto que o morador de rua tinha uma doença fatal e poderia ter morrido a qualquer momento. Um pouco de sorte ao nosso lado. O segundo, o terceiro, o quarto. Todas essas almas miseráveis que foram libertadas. Livre do sofrimento, da falta de moradia, doenças e fome. Nossos esforços pararam depois que um certo cliente chegou. Aquele rosto ainda nos assombra até hoje. Não passa um momento sequer sem que eu e a minha esposa pensamos no que fizemos aquela noite. Ele nos disse que seu nome era Jason enquanto eu segurava a porta aberta para ele. Ele era um homem muito desalinhado, com roupas esfarrapadas e sujas. Era uma coisa desagradável ficar olhando para aquele maldito filho da mãe por muito tempo. Ele precisava de ajuda. E fomos nós que o colocamos no caminho para um lugar melhor. Um tipo de casa especial. Lá no alto paraíso, Deus o estava chamando para levá-lo para a casa de braços abertos. Eu senti em meus ossos, em meu sangue. Nós demos uma bela refeição com um grande pedaço de bife para ele comer. E bem, como todo o resto, ele não pareceu notar que estava temperado com um pouquinho de veneno. Oh, como ele amou! Ele nos contou como isso lembrava da comida de sua mãe quando ele era criança. E nós sorrimos em unisono e esperamos. Esperamos por sua liberdade e logo ela veio, como sempre, enquanto víamos seus olhos se fecharem pela última vez. O investigador, como de costume, veio o mais rápido possível. E ainda assim, surpreendentemente, eles não haviam suspeitado de nada. Apesar de a pilha de corpos só aumentar. Bom, pelo menos, até nos entregarmos. Jason parecia estar sofrendo com amnésia depois de alguma tragédia alguns anos atrás. O médico que o examinou percebeu que o homem estava usando uma placa de identificação em volta da garganta. Ah, e meu coração afundou ao ler o nome. Fiquei confuso no início, mas depois me dei conta. Acontece que nosso pobre e querido filho nunca morreu na guerra, afinal. Olá, apreciador do terror. Este é o canal de um fã do terror para outros fãs do terror. Eu posto conteúdos aqui com frequência e vou trazer muito mais formas de te assustar. Então, fique por dentro deixando seu like, inscrição e comentário.